Que brinquedinhos vão, vocês? Só no dedinho, só no dedinho Ai, que desculpa Só no dedão, só no dedão Ah, não! Que brinquedinhos vão, vocês? De pernas pro ar surgiu uma ideia do Santucci Que era uma foto que saiu na coluna do Joaquim Ferreira, no Globo De uma mulher que era vendedora de objetos eróticos com uma mala A matéria era muito engraçada e naquela hora eu enxerguei a possibilidade de fazer um filme E aí preparei um projeto e levei pro Bruno Weiner Que me deu essa oportunidade de fazer um filme E me apresentou a Marisa Leão Quem é que ia fazer essa Alice Urca-Rolic, despirocada, sem tempo pra nada Uma mulher contemporânea Aí eu pensei na Ingrid Guimarães Nossa, foi um convite assim Porque era, além de eu ter feito pouco cinema Uma protagonista Que é a primeira protagonista da minha carreira no cinema Com um tema absolutamente atual Com dois roteiristas que já trabalharam comigo Que o Marcelo Sabac dirigiu o Cossegas E o Paulo Cursino escreveu pra mim na televisão Quando eu vi esse triângulo se formando Quer dizer, dois bons profissionais De comédia, de roteiro Que conhecem muito bem a Ingrid Eu falei, pô, isso é perfeito Isso é bacana, esse pessoal conhece Conhece a embocadura dela, as piadas dela Bom, a Alice é uma mulher de 85 anos Casada há 10, com um filho de 9 anos E uma mulher absolutamente workaholic Que só pensa em trabalho Então ela trabalha numa empresa de brinquedos infantis E ela só pensa em promoção, promoção, promoção E é muito desatenta com o marido, o filho Joga direitinho, tá? Quero ver muitos gols, hein? Mãe, eu sou goleiro Tá, então esquece os gols Beijo No começo era uma mãe bem complicada No meio ela vira uma mãe mais... Mais ou menos estranha Tem uma guinada na vida de Alice, né? Que ela é despedida E aí ela descobre esse filão, né? Esse avon para maiores, né? Estrega, assopra E lambe Lambe? Tem que lamber Hum, delícia Calcinhas comestíveis Eu posso experimentar Delícia É o primeiro filme que ela protagoniza Eu tenho uma honra enorme que seja conosco Nasceu uma atriz de cinema De um tamanho tão imenso Ah, por que parou? Uh, parou por quê? Negou, tá ali, dá Uh Negou Cortou? Já cortou Eu conheço a Ingrid já há 20 anos Assim, desde que eu cheguei no Rio Mas a gente nunca tinha se cruzado em cena Foi demais Foram dias sensacionais Principalmente porque A gente, além da concentração Do trabalho, tudo Ainda estava eu com os meus dois filhos E a babá A Ingrid com a filhinha dela Pequenininha com a babá Então tem uma cumplicidade no set Que é coisa de mulher mesmo Eu nem pai ela de presente Eu nem pai ela Uma marca minha Que é uma coisa muito Que eu sempre uso Que é a questão da tecnologia De trabalhar com a tecnologia digital Às vezes era uma coisa meio assustadora Para certas pessoas Porque tinha uma câmera digital enorme Que todo mundo meio que já ouviu falar De repente tinham câmeras fotográficas Que estavam fazendo planos pequenos de imagem Então a gente às vezes tinha um set de filmagens Com cinco câmeras Presas aqui e ali Não sei aonde E a possibilidade realmente De filmar com um pouco mais de liberdade De montar coisas Alterar Às vezes a gente tem ideia De colocar uma pessoa Que não estava lá Então a gente pega e coloca a pessoa Montagem Que tinha várias pessoas Recebendo telefonemas Também a gente usou o digital O chroma key E a gente ia botando os fundos atrás Enfim O que ajudar O nosso processo criativo É o que é mais importante Se a gente precisa ir No topo da montanha-russa E filmar aquilo rodando A gente vai naquela montanha-russa Com uma micro câmera E depois a gente joga efeitos especiais Bom, espero que vocês tenham curtido Eu adorei Foi maravilhoso Beijo, tchau Ó, vai Vamos ver esse filme várias vezes Relaxem, gozem E assistam filme agora Cheia de bela